De um lado temos o índice Bovespa, aqui no Brasil, nossa Bolsa de Valores, que no começo do ano bateu as máximas, depois com a pandemia, a crise global acabou caindo bastante, mas volta a testar, chegar perto da máxima histórica, agora estamos em 107 mil pontos quase. E o Bitcoin também, que em reais já bateu a máxima histórica, está em 100 mil reais. Mas até a produção, pode botar na tela aqui, botei o gráfico aqui, só para colocar os dois eixos juntos aqui, temos no mesmo eixo aqui a Bolsa Brasileira, 106 mil pontos, que é a linha azul, e a linha verde clara, que é o Bitcoin em reais, que está ali 100 mil e 500 reais. E a pergunta que a gente coloca aqui para começar esse debate é, bom, quem é que chega antes em 120? 120 mil pontos é o Bovespa, ou 120 mil reais vai ser o Bitcoin? Então, para começar, acho que vale a pena a gente começar falando antes da Bovespa e da nossa Bolsa. Stormer, como é que está a tua previsão? E eu sei que você tem aí uma aposta aí em jogo com o grande ogro também, André Machado. Então, a gente tem visto realmente uma pressão compradora, na verdade, desde o final da eleição americana, começou a entrar uma pressão de compra muito forte dos estrangeiros na Bolsa Brasileira, realmente empurrando o mercado para cima com bastante vigor. E automaticamente estabelece uma tendência de alta, num gráfico diário, até mesmo um semanal, que aparentemente tendem a buscar o topo nosso do início do ano, que é os 120 mil pontos. Se a gente coloca aqui na tela imediatamente aquilo, vou compartilhar a tela aqui com vocês, a gente está vendo aqui essa movimentação, que classicamente recebe o nome, dentro de uma análise técnica mais objetiva, de tendência de alta. São topos e fundos ascendentes. A resistência mais próxima agora está lá em 120, que é o nosso topo, e nós estaríamos indo neste caminho, nessa direção. Quando o mercado faz topos e fundos ascendentes, a gente diz que está sendo criada uma tendência de alta. E automaticamente isso me leva a ter a ideia de que o Ogro vai ter que pagar a aposta para mim, sabe, Urich? Lá em São Paulo, acho que o Ogro já deve estar provavelmente providenciando a compra do Bulebo, já deve estar provavelmente reservando o fazano, porque afinal de contas, tudo está se desenhando nesse cenário. E sim, a expectativa é essa, a gente no final do ano, classicamente aqui no Brasil, e no resto do mundo, a gente tem movimentos de alta nos meses de dezembro, é muito frequente um padrão que a gente chama de rali de Natal, que acontece em vários lugares do mundo, mas aqui no Brasil, muito frequentemente, a semana anterior ao Natal, o mercado costuma apresentar uma forte valorização, e a gente está entrando nessa época em si bastante favorável para o mercado acionário. Só que me surpreendeu, de fato, realmente um movimento forte na Bitcoin também, um forte movimento de alta observada, e depois até eu posso mostrar para vocês essa ferramenta aqui, e até me sugeriram, Urich, se tu quiser depois, o pessoal do Profit pediu que eu te avisasse, se tu quiser uma licença aqui, eles podem te disponibilizar uma, essa ferramenta que se chama Vector, é uma ferramenta criada pelo pessoal do Profit, e que justamente é para analisar e para olhar, basicamente, as pares de criptomoedas. Olha que lindo esse gráfico da Bitcoin quanto ao Brasil real. Olha a movimentação brutal de 88% em 74 dias. Cara, isso é uma bela tendência de alta. Isso é impressionante. Até, Storm, acho que vale a pena para quem não conhece o Profit, explicar o que é o Profit, e aí o pessoal vai entender o que é o Vector também. O Profit, na verdade, é essa plataforma que vocês estão vendo aqui, que eu estou utilizando, e é uma plataforma que tem como objetivo realmente acompanhar o mercado, mas ela pode ser utilizada para, e ela até o momento, ela funcionava como? Ela funcionava como uma ferramenta de acompanhamento de Bolsa, de índice futuro, de ações, de dólar, essas coisas. O que eles fizeram? Está aqui na minha plataforma agora, vocês podem ver. Isso aqui é o Profit. A gente conseguia, através dessa ferramenta, olhar as principais ações do mercado. Eu quero dar uma olhada, por exemplo, vamos botar aqui, quero dar uma olhada nesse delega nacional, aí você bota o código desse delega nacional, e você tem aqui o gráfico diário, eu quero um gráfico semanal, eu quero um gráfico anual. É como a gente quiser. Só que agora, o Profit, que é, na minha opinião, uma das melhores plataformas, talvez a melhor plataforma de acompanhamento de Bolsa, eles criaram uma plataforma que é essa aqui, que é o Vector, que é para acompanhar criptomoedas. Então, a gente consegue olhar que as principais paridades, olha o Ripple, aqui é o Ripple, então aqui a gente consegue colocar, olha aqui o Ripple contra o Brasil real, olha a pancada que o Ripple deu nos últimos 14 dias, 125% em 14 dias. E a gente está vendo as principais criptos aqui, todas elas no Verginho hoje, todas elas com forte movimentação. A que está em maior alta hoje é o Ripple, depois tem essa outra aqui, que eu nem conhecia, que é Chilis, conhece? Essa é a Promo, a gente deve conhecer a Chilis. É, no mercado tem um monte, mas depois eu quero entrar mais nas criptos, que é importante até falar um pouco dessa, como é que costuma funcionar esses rallies das criptos. E aqui é eterno. Aí é eterno também. Sim. Até aproveitando para comentar para o pessoal que, pelo ProfitProva, você não apenas acompanha o mercado, você pode operar. Então, a ferramenta completa, você opera, compra e vende. E os clientes de Liberta também têm uma condição especial, se você tiver interesse, pessoal, só clicar aqui no link na descrição do vídeo. Sim. Mas, queria passar então para o Leandro, também para que ele passasse as suas visões sobre mercado brasileiro, Bolsa de Valores, como é que está a perspectiva para o restante do ano. E a gente não respondeu ainda quem é que chega antes, se é Bovespa ou Bitcoin, 120 mil. Bom, levando em consideração a volatilidade, eu acho que é mais fácil o Bitcoin chegar lá antes do que a Bolsa, porque o Bitcoin tem uma volatilidade muito maior. Então, acho que a chance é maior do próprio Bitcoin. Como o Uri falou, essas moedas digitais ou criptomoedas, elas têm uma característica de ralis explosivos, assim como correções também implosivas, porque a gente vê quedas muito fortes quando o mercado corrige. Então, qualquer pessoa que for operar tem que estar consciente desse nível de volatilidade que as criptomoedas apresentam. O que eu vejo em relação às criptos é um tema que tem ficado bastante em voga, que é basicamente essa ideia de bolha de crédito, de possível correção em algum momento dessa bolha de crédito, seja de forma ordenada, como a gente está vendo, que é impressão de dinheiro sistematicamente, que está gerando não só a inflação de ativos, mas em alguns casos a inflação mesmo. A gente está no Brasil com um patamar muito alto de inflação que não aparece de maneira tão clara, mas acho que as pessoas já sentem. E nas bolsas, especialmente nos emergentes, a gente tem a temática das eleições americanas e da recuperação, da expectativa de recuperação com as vacinas entrando no jogo. O mercado já projeta uma volta à normalidade a partir de março, abril do ano que vem. E as eleições elas acabam influenciando porque com a expectativa de confirmação do Biden chegando na presidência, o fator primordial na minha opinião é a China tendo mais liberdade para atuar no mundo. Nós sabemos que a China lidera o mercado de emergentes e isso favorece o Brasil. Mesmo o aumento de endividamento nos Estados Unidos, a plataforma do Biden é de maior número de bolsas, de maior influência do Estado na economia, isso deve enfraquecer o dólar, o que usualmente favorece também os emergentes. Então eu vejo essas temáticas aí, no caso do Bitcoin, a temática de medo, de perda de valor das moedas e aí a gente está falando de quase todas as moedas no mundo, aí é uma discussão para o recall desvalorizar mais e no caso de bolsa brasileira de emergentes em geral, as temáticas de eleições e expectativa de fim da epidemia. E aí E aí Transcrição e Legendas Pedro Negri